Senhoras e senhores, muito bom dia. Hoje nós estamos iniciando as sessões ordinárias do ano de 2018, da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Hoje nós, datas comemorativas, o dia do agente de defesa ambiental e também da internet segura. Parabenizamos os servidores a Joyce Lídia da Silva, assessora do João Miranda, e a Edna Alencar Farias, assessora do vereador Anderson Andrade, pelo aniversário. Também se faz presente o Excelentíssimo Prefeito Municipal Francisco Lacerda Brasileiro. O doutor Marcelo de Brito, representando a Associação Comercial Industrial de Foz do Iguaçu. E a senhora Helena Lossi, coordenadora do Observatório Social de Foz do Iguaçu. Também presente os profissionais da imprensa, o João Pedro e André Lara, da TV Câmara. Fidel Alvarenga e o Paulo, da RIC. O Igor e o Murilo, da KTV. Kleber e o Caio, da TV Tarubá. Cláudio Landim, da RPC. O Carlinhos e a Cris Neres, da TV Naipi. A Anne e Yasmin e o Ari, da Foz TV. Marcos Labanca, jornalista. O Eli Silva, da Rádio Cultura. O Bruno, do Jornal Gazeta. E a Thaís, da assessoria da Prefeitura Municipal. Também bem lembrado. Ontem comemoramos o aniversário do nosso colega, vereador, tenente Coronel Janck. Parabéns por essa data. Também, se alguém estiver presente aí, gostaria de enunciar, falar com o Galhardo ali, né? Que ele vai relacionar também. E agradecemos a presença de todos aqui. É importante a participação. Nós estamos iniciando mais um ano aí. Esse ano, muito trabalho. E os vereadores estão aqui. Nós somos representantes do povo e cabe a população acompanhar e cobrar o nosso trabalho. Dando início à primeira sessão da 11ª reunião ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 17ª legislatura, solicito ao 1º secretário que proceda à conferência de quórum para a abertura da sessão. Informo, Sr. Presidente, que é o número legal para darmos início à sessão. Havendo o número legal, solicito que todos se coloquem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. e aí e aí Amém. 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 Consulto, senhores vereadores, se alguém gostaria de fazer uso da tribuna para a leitura de um texto de reflexão. Vereador Celino. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, imprensa que nos acompanha, também TV Câmara, público presente. Um bom dia a todos. Uma pequena reflexão com um pensamento. Cumprimentando também o prefeito de nossa cidade, Foz do Iguaçu, senhor Francisco Lacerda Brasileiro. O poder capacitador da oração nos fortalece para que façamos o bem, sejamos bons e sirvamos muito além de nossa própria vontade e nossa capacidade natural. Devo confessar, senhoras e senhores, que o ano que passou foi um ano de lutas, mas temos que reconhecer, foi também um ano de vitórias. De fato, não esmorecemos, mesmo diante das maiores adversidades, algumas criadas, quiçá, pelos próprios egos ou paixões próprias. Ou por termos esquecido o significado de algumas palavras ou frases como compromisso com a verdade, compromisso com o eleitor, unidade pelo bem maior. Conflitos, sim, em muitos momentos, senhores, conflitos. Que convenhamos, são inerentes à convivência humana, uma divergência de posição, de postura, de ideias, de atitudes, que não se confunde com o confronto que vem a ser a tentativa de anular o outro. Quero crer que não tivemos confronto, embora conflitos, e na afirmação de nos unirmos por uma foz de Iguaçu melhor. Quero fazer um chamado a todos. Vamos juntos, senhoras e senhores, mais este ano. Lutemos por projetos que busquemos transformar a realidade sofrida do nosso povo que enfrenta as filas da saúde, da creche, da falta de saneamento e, muitas vezes, do descaso. Termino com o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de 9 a 13. Aspas. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Vamos juntos, com a graça de Deus, na nossa vida. Avante, Foz de Iguaçu. Nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos. Convido o excelentíssimo prefeito municipal Francisco Lacerda Brasileiro para fazer uso da palavra nesta abertura da primeira sessão do ano 2018, da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Sr. Presidente, Angélio Quadros, em nome da Prefeitura Municipal, a nossa saudação ao Poder Legislativo Municipal, aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, por esse início de mais um período legislativo. Então, a nossa saudação a todos vocês que, legitimamente, foram eleitos pelo povo para representar a nossa sociedade. Minha saudação, a saudação da Prefeitura, a todos os cidadãos iguaçuenses aqui presentes, cidadãs, a imprensa em geral aqui presente, e quero lhes dizer que nós participamos desta abertura do ano legislativo com o único objetivo, fortalecer a harmonia entre os poderes. É isto que emana a nossa Constituição cidadã, que o poder legislativo, executivo e judiciário atuem de forma independente, mas que sejam harmônicos entre si. E estamos aqui justamente para fortalecer esta harmonia. Mas a harmonia se entende como algo que se busca pelo bem comum da sociedade. A harmonia significa buscarmos um caminho único para o desenvolvimento, para a geração de renda e para a garantia de direitos em nossa Foz do Iguaçu. Para isso, todos têm que participar, legislativo e executivo e toda a sociedade. Mas nós não iremos alcançar o aperfeiçoamento da democracia, não iremos alcançar um avanço em nossa sociedade com poderes fracos. Por isso que é importante ratificar o papel do poder legislativo, o papel de propor, o papel de apresentar leis, o papel de fiscalizar o que acontece no âmbito do poder executivo. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, lhes digo com toda convicção, para o poder executivo errar menos e acertar mais, é importante o papel fiscalizador do poder legislativo. E peço-lhes isso. Peço-lhes que fiscalize cada obra do município, cada contrato, como faz o observatório social. que cada licitação acompanha desde o início até o fim e que muitas vezes apresenta, olha, essa forma aqui não está correta. E aí se muda justamente para que se faça o que está correto. Então, criticar, fazer o apontamento correto, é o bem da sociedade. Por isso, lhes peço absoluto controle, fiscalização, que olhe nossas obras, que fiscalizem cada obra que a Prefeitura está fazendo, cada asfalto que a Prefeitura está fazendo, cada tijolo colocado por nossa Prefeitura, eu lhes peço, fiscalize, porque assim nós vamos ter um bom investimento dos recursos públicos. Nós não podemos permitir que obras recentemente feitas, vou citar um exemplo aqui da escola Getúlio Vargas, quem conhece a escola, professora Adriana, que é vereadora, foi recentemente feita, quatro, se não me engano, quatro, cinco anos, agora está lá, não vai iniciar as aulas, porque tem que fazer uma reforma, em algo que é raro. Nós não podemos permitir que uma avenida como a das Cataratas, que todo ano tem que fazer um remendo, porque é feito algo, simplesmente se passa uma camada asfáltica, sem pensar que existe uma base necessária para suportar o peso dos caminhões. ou seja, nós temos que, na verdade, observar os investimentos feitos por nossa cidade, observar para que os investimentos públicos sejam feitos de acordo com a lei, porque a corrupção, ela é danosa, mas a irresponsabilidade também é danosa. E vou citar um caso de irresponsabilidade aqui, o Conjunto Bubas, os senhores bem conhecem, chegou agora um precatório para a Prefeitura pagar de 44 milhões de reais por irresponsabilidade de governantes. Quem que paga essa conta é a sociedade. Sol de precatório, senhor presidente. O Tribunal de Justiça nos notificou, são mais de 100 milhões que o povo iguaçuense terá que pagar, e grande parte dele por irresponsabilidade de governantes, que na hora de desapropriar uma terra, desapropriar por um preço vil, e depois o dono da terra ganha na justiça. Então, nós temos que ter responsabilidade, porque nós somos passageiros. Eu entrego o governo há menos de três anos, mas o povo de Foz do Iguaçu vai ficar com a conta se nós praticarmos alguma irresponsabilidade. Então, nós temos que ter uma fiscalização contundente, presente, forte, para que a gente evite erros, porque existem os erros intencionais e os não intencionais. E é necessário que cada investimento público seja fiscalizado. Para isso, senhor presidente, estamos investindo na reestruturação da nossa controladoria. O Poder Legislativo irá receber em breve um projeto de lei de fortalecimento da controladoria do nosso município. Nós queremos uma controladoria com equipe técnica, inclusive o nosso controlador atual, que é bom que a sociedade saiba, o controlador, eles, do atual governo, só é nomeado no segundo ano de governo. Então, nomeamos em janeiro desse ano, que é um contador, um servidor público municipal com muita experiência, e pedir ao nosso controlador que forme uma equipe, que avalie cada contrato, que avalie cada investimento público, para que a gente possa ter a certeza que o município tem realmente um controle interno atuante, fiscalizador, e que possa realmente contribuir para a boa aplicação dos recursos públicos. Então, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, sociedade de Foz do Iguaçu, quero encerrar dizendo que tenho muita confiança no poder legislativo, porque já fui duas vezes participante dessa casa. E foi uma vez oposição e outra vez situação. Em ambos os lados, nós temos que ter a certeza que o interesse público está acima de partidos e está acima de governos. Nós temos que ter a lealdade com o povo e a lealdade com a sociedade. E é nesse sentido que nós vamos nos irmanar para trabalhar e fazer uma Foz do Iguaçu melhor. Uma Foz do Iguaçu que nós sabemos que precisa de investimentos. E este ano, senhor presidente, será o ano do investimento. O ano passado foi o ano de fechar as contas, arrumar a casa. Já autorizei a Secretaria da Fazenda a desbloquear todos os recursos de investimentos. Todos. Inclusive as emendas dos vereadores que legitimamente foram apresentadas. Para que nós possamos começar os processos licitatórios e sabendo que toda obra iniciada são empregos que estão sendo gerados e melhorias para a nossa população. Por que que estamos iniciando o âmbro com obras? Porque geralmente os governos contingenciam e aplicam as verbas só no segundo semestre. Estamos aplicando desde o início do ano já licitando as obras porque nós sabemos que a Prefeitura está saneada financeiramente. O ano passado foi o ano de sanear as contas. equilibrar despesas e receitas. E este ano nós estamos investindo todos os recursos dos royalties da Itaipu. Nada vai ser para custeio. Tudo será para investimento em nosso município para melhorar a qualidade das condições do nosso povo da nossa cidade porque Foz do Iguaçu ninguém segura. É uma cidade que está crescendo é uma cidade que está crescendo em torno do turismo 10% o ano passado. e esse primeiro mês de janeiro já apontou um crescimento de 10% também sobre o recorde histórico do ano passado. Então é uma cidade que ninguém segura e nós precisamos juntos trabalhar para que tenha uma infraestrutura que tenha políticas públicas que seja uma cidade estruturada para um desenvolvimento sustentável. Então muito obrigado a todos e a minha saudação mais uma vez o meu respeito a todos os vereadores e vereadoras desejando que tenha um ano profícuo de trabalho e que todos nós possamos ser vitoriosos na construção de uma cidade digna e uma cidade feliz para a nossa gente. Muito obrigado. 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 Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da senhora Ivone esposa do vereador Celino e de sua filha Samanta. Sejam bem-vindos. Senhoras e senhores sempre destacando que pela primeira vez na história da Câmara no mês de janeiro o setor administrativo o protocolo e o atendimento à população estiveram abertos. Foi uma medida adotada aqui nesta casa e que teve bons resultados. Na última sexta-feira estivemos juntamente com o prefeito Chico Brasileiro na cidade de Cascavel participando da reunião da MOP Associação dos Municípios do Oeste do Paraná que também contou com a participação dos municípios lindeiros. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei complementar da redistribuição dos royalties. Ou seja, esse projeto propõe um aumento maior de repasse aos municípios. Aumento do percentual. Só que o projeto precisa de apoio. Então foi deliberado na reunião que os municípios lindeiros os prefeitos e alguns vereadores numa proposta de uma comitiva para Brasília. esse projeto já passou pela Cama Federal foi aprovado e atualmente está no Senado. Então é muito é de interesse é muito importante e de interesse do município. Então estamos colocando aqui informando que essa proposta teve o apoio de Foz do Iguaçu claro e também dos municípios lindeiros. E nos dias 20 e 22 será colocado em pauta lá no Congresso. Então é muito importante a participação dos municípios do prefeito e dos vereadores. Coloco em discussão a ata da quinta sessão da décima primeira reunião ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2017. Em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura das matérias constantes do expediente. Senhor presidente leitura extra pauta do requerimento endereçado ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu senhor Rogério Quadros com fundamento no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 onde regulamenta os princípios da administração pública os quais são legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência não ocasionalmente suas iniciais formando a palavra limpe venho por meio desta requer abertura de investigação por suposta quebra de decoro parlamentar praticada pelo vereador doutor Brito dos fatos tal requerimento deve-se aos fatos que resultaram na prisão do vereador doutor Brito amplamente divulgado expondo novamente nossa amada Foz do Iguaçu a toda sorte de comentários e notícias negativas em nível nacional as quais mesmo que de forma reduzida seguem aqui os o site do g1.com o vereador doutor Brito do Patriota e outras cinco pessoas foram presas nesta terça-feira 16 na oitava fase da operação Piculio a ação coordenada pela Polícia Federal PF em Foz do Iguaçu no oeste do Paraná investiga supostas fraudes em licitações na área da saúde segundo o procurador Alexandre Porciúncula doutor Brito é líder e principal beneficiário do esquema criminoso ele é pré-candidato a deputado estadual e visava angariar dinheiro para a campanha destacou ao apostar ao apontar ao servidor e assessor de imprensa do vereador José Reis conhecido como Cazuza como mentor intelectual o advogado Oswaldo Loureiro que defende o vereador doutor Brito e o assessor de imprensa José Reis disse que vai pedir a PF que o interrogatório do parlamentar seja feito à tarde após a quebra do sigilo das investigações dessa maneira adiantou o vereador poderá saber quais as acusações pesam contra ele a polícia federal PF prendeu nesta terça feira um vereador de Foz do Iguaçu e mais cinco pessoas em uma operação denominada renitência a investigação apura desvios na área de saúde pública o vereador preso é Luiz José de Brito conhecido como doutor Brito patriota a investigação aponta suspeita de fraude em licitações de prestação de serviços para a fundação municipal de saúde segundo o procurador da república Juliano Gasperin o vereador buscou contato com o servidor da prefeitura de Foz do Iguaçu que tinha firmado um acordo de colaboração com a justiça em processos anteriores imediatamente esse servidor nos procurou e aí passamos a acompanhar todo o processo em uma ação controlada disse todos os diálogos com o colaborador foram gravados e uma entrega de dinheiro e uma panificadora ao lado da delegacia da PF de Foz do Iguaçu chegou a ser acompanhada não obstante tal exposição negativa mais uma vez a integridade desta casa de leis fora maculada ao ter sido palco de uma busca e apreensão realizada pela Polícia Federal com o intuito de encontrar provas dos supostos atos ilícitos ora senhores esta é uma casa de leis guardiando a moral e bons costumes não pode não pode ser não pode ser acovardar e acertar aceitar a taxa de um covil de malfeitores muito menos de esconderijo para ilícitos sob pena de ser comparada ao covil dos 40 ladrões como na história de Alibaba do direito resta claro tanto na lei orgânica municipal quanto no regimento interno da câmara de vereadores desta cidade as condutas defesa aquelas que detêm o mandato de vereador dentre os quais citamos lei orgânica do município artigo 36 é incompatível com o decoro parlamentar além dos casos definidos no regimento interno o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção por estes de vandagens indevidas regimento interno artigo 89 para efeito do artigo 85 inciso 2 desse regimento considera-se procedimento incompatível com o decoro parlamentar inciso 6 comportamento vexatório ou indigno capaz de comprometer a dignidade do poder legislativo municipal segundo ainda no regimento interno desta casa de leis encontramos artigo 85 perderá o mandato o vereador inciso 1 que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 96 deste regimento interno inciso 2 cujo procedimento seja declarado incompatível com o decoro parlamentar não restando dúvidas quanto a necessidade de apuração dos fatos para que não mais se macure a imagem já arranhada e desgastada de nosso município por conduta semelhante a outras já outrora julgadas inapropriadas por esta mesma casa requer seja apurados os fatos e o direito e a justiça aplicados salienta-se que de forma alguma se busca um pré-julgamento mas sim uma investigação séria para que em caso de culpa seja punido e em caso de inocência absolvido e esclarecido os fatos dura lex sede lex por ser medida de mais pura justiça desde já agradeço a atenção dispensada e aguardo providências faze de iguaçu 17 de janeiro de 2018 assina marcelo rodrigue de abril ângelo rg 3 286 803 dígito 7 expedido pela secretaria de segurança pública do estado do paraná parecer número 025 de 2018 da diretoria jurídica doutor juan eduardo capila júnior diretor jurídico para a mesa diretora processo GIG 0054 2018 referente solicitação de parecer acerca de pedido de abertura de comissão processante item 1 consulta aponta a esta diretoria requerimento aporta a esta diretoria requerimento de investigação por suposto suposta quebra de coro parlamentar subscrita por marcelo rodrigo de angeli em desfavor do vereador doutor brito após despacho da mesa diretora remetendo expediente para análise sob a ótica do artigo oitavo da resolução nº 123 de 2006 passa as considerações inciso segundo item 2 considerações trata-se de petitório de três laudas subscritas por marcelo rodrigo de abril angeli no qual expõe fatos e base jurídica que entende hábil a supedenar o requerimento inicialmente verifica-se que não houve qualificação por parte do representante que limitou-se afirmar o requerimento e identificar-se o RG de modo que neste ponto já de plano constata-se a impropriedade na peça atrial no obstante também é verificada a propriedade da formulação que expõe duas matérias jornalísticas reportando a prisão preventiva do edil do edil doutor brito em 16 de janeiro de 2018 e embasa juridicamente o petitório por meio do artigo 86 inciso sexto do regimento interno desta casa contudo sem tessitura alguma cerca do pedido formal não havendo sequer requerimento de produção probatória ou ainda de juntada de documentos nessa atuada tampouco foram juntados documentos instrutórios e nexistindo ademais juntada de documentos de identificação ou qualificação do próprio representante o que se tem portanto é uma petição que carece dos elementos mínimos de processabilidade eis que ausente identificação por parte do representante e nexistindo qualificação própria não somente por tais pontos senão também pela fragilidade da exposição efetivada na petição conclui-se por sua inépcia pois não identifica de modo inteligível a conduta inflacional cometida pelo edil e nexistindo pedido formal hábil a dar processabilidade ao requerimento tais como juntada de documentos produção probatória o artigo oitavo do código de ética resolução número 123 de 2016 está assim disposto artigo oitavo as representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão ser feitas diretamente à mesa diretora parágrafo primeiro qualquer cidadão é parte legítima para requerer a mesa diretora representação e face de vereador que tem incorrido em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar especificando os fatos e as respectivas provas para o segundo recebido o requerimento de representação com fundamento no parágrafo anterior a mesa instaurará procedimento destinado a apreciá-lo na forma e no prazo previsto em regulamento próprio fim do qual se concluir pela inexistência de indícios suficientes e pela inocorrência de inépcia inciso primeiro encaminhará a representação ao conselho de ética e de coro parlamentar no prazo de três sessões ordinárias quando se tratar de conduta punível e com as sanções previstas nos incisos segundo terceiro e quarto do artigo nono ou inciso segundo adotará o procedimento previsto no artigo dez ou onze em se tratando de conduta punível com a sanção prevista no inciso primeiro do artigo nono parágrafo terceiro a representação subscrita por partido político representando representado na câmara será encaminhado diretamente pela mesa diretora ao conselho de ética e de coro parlamentar no prazo a que se refere o inciso primeiro do parágrafo segundo desse artigo parágrafo quarto o vereador representado deverá ser intimado de todos os atos praticados pelo conselho e poderá manifestar-se em todas as fases do processo destaques merece o parágrafo primeiro acima que confere legitimidade ativa ao cidadão que deve demonstrar tal condição por meio de seu título de eleitor o que não ocorreu no caso e determina que o pedido deve ser feito mediante especificação dos fatos e respectivas provas sobre as provas a petição carece por não indicar qualquer meio probatório muito menos requerendo apresentação posterior tão somente há duas matérias jornalísticas a instruir a peça de modo a torná-la extremamente frágil portanto conclui-se pela carência e inépcia do petitório opinando a mesa diretora que arquive o expediente item terceiro conclusão ante o exposto considerando as razões apontadas opinamos a mesa diretora desse parlamento que confucro no parágrafo segundo artigo oitavo do código de ética arquive sumariamente o expediente eis que a peça atrial mostra-se frágil e carente sendo inepta pela exposição central de seus motivos e ainda mais pela ausência de qualificação por parte do representante que não juntou qualquer documento próprio de identificação não especificou seu título de eleitor e não proporcionou seu endereço para futura notificação além de não existir pedido formal menos ainda requerimento de juntada de documentos posteriores ou de produção probatória eis as considerações pertinentes à consulta que submetemos apreciação da casa é o parecer salvo melhor juízo Foz do Iguaçu 30 de janeiro de 2018 assina o diretor jurídico da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu doutor Juan Eduardo Capila Jr processo diga o número 054 de 2018 decisão item primeiro a mesa diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu acolhe o parecer jurídico número 025 de 2018 que indicou que a petição inicial do processo assim mencionado é ausente dos requisitos mínimos que autoriza o seu processamento não estando portanto de acordo com o preceituado na resolução número 123 de 2016 dessa Câmara Municipal e determina assim o arquivamento do presente expediente item 2 comunique comunique-se ao requerente item 3 após arquive-se Foz do Iguaçu 5 de fevereiro de 2018 assina os vereadores Rogério Quadros presidente Celino Fertrin primeiro vice-presidente Eliseu Liberato primeiro secretário e Protetor Jorge segundo secretário e os dois itens final da última parte comunique-se ao requerente após arquivos está à disposição na secretaria também registramos e agradecemos a presença do senhor Leandro Teixeira Costa presidente da Associação Comercial Industrial do Foz do Iguaçu da senhora da professora Maria Aparecida Risse presidente do Simpreve Sindicatos Professores Municipais da senhora Elaine Bernardes Ribeiro diretora de formação sindical do Simpreve sejam bem-vindos procedimento processo administrativo número 99 de 2018 pedido de cassação do vereador doutor Brito ilustríssimos senhores vereadores membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu Estado do Paraná Leandro Teixeira Costa e Leonor Benção de Souza já qualificado nos autos vem através de seu advogado e quer a juntada aos autos da petição de representação assinada por ambos os requerentes ressalta-se que ainda que os mesmos estejam representados por advogados que firmou a petição inicial acharam por bem assinar o mesmo pedido principal exercendo de forma inequívoca o direito que lhe é garantido reitero de forma urgente o pedido barra provimento cautelar do afastamento preventivo e os demais itens da petição pede deferimento Foz do Iguaçu 30 de janeiro de 2018 assina doutor Marcelo Ricardo Uriz de Brito de Brito Almeida OAB Paraná 30715 Ilustríssimos senhores vereadores membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu Estado do Paraná referente representação por quebra de decoro parlamentar em face do vereador Luiz José de Brito Leandro Teixeira Costa brasileiro maior arquiteto presidente da associação comercial empresarial de Foz do Iguaçu portador da carteira de identidade RG número 029-662-619-86 SSP-PR inscrito no CPF 600-136-9-1-SSP-Paraná portador do título diretor 07193-57-00-639 podendo ser encontrado na rua Padre Montoya número 490 centro nessa cidade de Foz do Iguaçu Paraná Eleonor Venson de Souza brasileira casada contadora presidente do observatório social de Foz do Iguaçu portadora da carteira de identidade RG número 3898-000-9 SSP-Paraná inscrita no CPF sobre o número 577-302-619-87 portadora do título diretor número 014-808-120-698 residente domiciliada a rua Itaúna número 24 conjunto Libra 4 Foz do Iguaçu Paraná CEP 85-857-590 adiante firmado por seus advogados vêm muito respeitosamente respeitosamente na presença de vossas senhorias com fundamento jurídico na resolução número 123-2016 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e fatos a seguir expostos em face do vereador abaixo qualificado apresentar representação por violação ao decoro parlamentar com pedido de afastamento preventivo Luiz José de Brito doutor Brito brasileiro maior médico exercente do cargo político de vereador dessa cidade atualmente preso na carceragem da Polícia Federal de Foz do Iguaçu dos fatos o representante no pleito eleitoral ocorrido em 2 de outubro de 2016 ocupou a posição de segundo suplente de vereador concorrendo pelo partido político então chamado PEM Partido Ecológico Nacional que mais tarde veio alterar sua denominação para patriotas sendo sufragado por 2.358 eleitores ocupando a posição de reserva do então vereador eleito Rúdinei de Moura após a cassação por este parlamento municipal do vereador eleito Rúdinei de Moura o representado alcançou definitivamente a cadeira de vereador sendo assim empossado em 7 de fevereiro de 2017 tornando-se então titular da vereança em 16 de janeiro de 2018 o representado foi preso preventivamente por ordem do senhor juiz federal da terceira vara criminal de Foz do Iguaçu que atendendo representação do Ministério Público Federal determinou a polícia federal cumprimento do mandato de prisão busca e apreensão e outras providências no bojo da chamada operação renitência em seu desfavor e de outras cinco pessoas a prisão do representado foi é e será objeto de repercussão nacional obtendo espaço em veículos de comunicação com abrangência de leitura e visualização para muito além dos muros desta tríplice fronteira a conduta do representado é agravada e repercutida com maior intensidade especialmente porque ainda não curada das dores sofridas pela visualização negativa da qual foi objeto este poder legislativo em decorrência das prisões de parlamentares à vida na operação nipote como discorremos a seguir os fatos relatados nesse petitório estão previstos estão previstos como falta parlamentar grave prevista na resolução nº 123 de 2016 desse augusto parlamento e incisarão a deflagração de processo de cassação do mandato do representado mas ainda a falta se deu justamente em momento de grande repercussão nacional com as graves acusações apresentadas da legislatura anterior que acaba por atentar contra todos os pares do representado gerando por certo uma insegurança e desconfiança de todos os cidadãos iguaçuenses em face da atuação dos demais vereadores é sem dúvida o momento de moralizar esta questão perante a sociedade convalidando ainda a campanha basta de vergonha da associação comercial e empresarial de Foz do Iguaçu do qual o solicitante é presidente junta com a B Foz junta com a B Foz e OSF dos fundamentos da legitimidade ativa do representante como demonstra os documentos pessoais anexados representantes são cidadãos que sob a ótica jurídica se pode conceituar como pessoa física brasileira e eleitora provida de seus direitos políticos e assim estão inseridos no requisito estabelecido no artigo oitavo para o primeiro da resolução 123-2016 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu que institui o código de ética e decoro parlamentar cria o conselho de ética define os ritos processuais de perda de mandato parlamentar e dá outras providências com efeito é este o conteúdo da norma antecitada artigo oitavo as representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão ser feitas diretamente à mesa diretora parágrafo primeiro qualquer cidadão é parte legítima para requerer à mesa diretora representação e face de vereador que tem incorrido em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar especificando os fatos e as respectivas provas resolução número 123-2016 Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 15 de 2 de 2016 portanto presentes na figura dos representantes dos requisitos definidos de cidadão sob o aspecto jurídico trata-se de figura legitimada ativa para a propositura do presente pedido de representação em face do vereador acima qualificado cita-se que os representantes peticionarem em nome próprio em face da necessidade processual delimitada pelas internas desta Câmara exteriorizando porém não só as suas vontades mas a vontade de todas as entidades que impunham a campanha basta de vergonha a CIF OAB de Foz do Iguaçu e o observatório de Foz do Iguaçu sendo certo afirmar que as vozes dos representantes são as vozes uníssona de seus pares dois corso fático para enquadramento normativo e respectivas provas o parágrafo primeiro do artigo oitavo da resolução número 123 de 2016 elenca além da legitimidade dois outros elementos mínimos a serem declinados nesse petitório como condição para o seu processamento quais sejam os fatos e o conjunto probatório que os demonstre considerada toda a mídia divulgada sobre os acontecimentos que envolveram o representando o representado e suas comparsas que agiram e coluíam a prática de ilícitos contra a administração pública especialmente fraude licitatória os fatos tornam-se notórios e por definição dispensados de provas nada obstante seguem anex nada obstante seguem anexadas reportagens de diversos veículos de comunicação dando notícia da prisão do representado demonstrando assim a situação vexatória a que expôs o poder legislativo local as ações objeto de investigação por parte das autoridades judiciais e policiais que deram aso ao encarceramento do representado estão relatadas em manifestações sobre representação e medidas cautelares que foi acessado no site hlucas.com.br cópia anexada às 16 horas do dia 22 de janeiro de 2018 e pode ser assim transcrito transcritos ponto 1 contextualização conforme já relatado no evento 1 dos autos número 532-21-04-2017-404-7002 no âmbito da operação picúlio foi firmado acordo de colaboração premiada com o réu Reginaldo da Silveira Sobrinho devidamente homologado perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos 50-34-157-03-2016-404-0000 e notificado neste juízo nos autos número número 571-79-32-2016-404-7002 no qual o colaborador se comprometeu em cooperar com o Ministério Público Federal Polícia Federal e com outras autoridades públicas para detalhar os crimes contra a administração pública crimes de fraude a licitação e de organização criminosa e outros delitos correlatos a estes cláusula 12 item E neste contexto no dia 10 de abril 2017 o colaborador Reginaldo da Silveira Sobrinho compareceu nesta Procuradoria da República para comunicar prática de atos preparatórios e de delitos perpetrados por Luiz José de Brito vulgo Dr. Brito com o mesmo com o mesmo modus operandi crimes praticados no bojo da organização criminosa desmantelada pela operação Pecúlio especialmente na área de saúde importante destacar que Luiz José de Brito vulgo Dr. Brito procurou espontaneamente o colaborador Reginaldo da Silveira Sobrinho para auxiliar na prática criminosa já que este anteriormente exercia a função de intermediário das empresas do grupo Epipo Soluções Tecnológicas Limitadas para tais fins ademais era necessário o envolvimento de algum empresário na organização criminosa pois as licitações não poderiam ser direcionadas para multimargem diagnóstico limitada empresa de Luiz José de Brito vulgo Dr. Brito conforme bem destacado na representação criminal acostada no evento 1 frisa-se que antes mesmo de tratar com o colaborador Dr. Brito e Anderson já havia decidido colocar em prática um esquema de fraudes nas contratações pela FMS restando apenas eleger uma empresa com atuação no ramo de radiologia para integrar o esquema mesmo sabendo que Reginaldo firmara acordo de colaboração com o Ministério Público Federal Dr. Brito não teve escrúpulos em concitar o colaborador a participar do esquema engendrado pelo que o próprio Dr. Brito confidenciou posteriormente e ele teria escolhido o grupo representado pelo colaborador em razão da expertise adquirida pelo último fecha aspas em atenção a representação policial federal formulada o respeitoso juiz federal situado nessa cidade deferiu o desencadamento da operação renitência que redundou em negativa divulgação da imagem e probidade desta Câmara Municipal incidindo em violação ao decoro que o parlamentar deveria justamente proteger a prisão do representado desencadeou um sem número de reportagens sobre o tema ofendendo assim a ética que o parlamentar deveria propagar alcançando um incalculável número de pessoas e ferindo de morte a imagem de probidade pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu deve-se pautar por repetidas vezes desde o nefasto dia da segregação do representado o colegiado de vereadores do qual este fazia parte tem sido alvo de reportagens depreciativas de sua imagem a prisão e a patética postura enquanto esta se consumava exibida no site redemassa.com.br tribuna da massa 24 de 2018 vereador é preso em mais uma fase da operação pecúlio acessado em 22 de janeiro de 2018 16 horas e 21 minutos as consequências em relação a suplência do representado a manutenção ou não de seus vencimentos o vazamento dos grampos realizados na investigação a exoneração de sua assessoria são dentre outros assuntos que tem pautado a imprensa e mantido a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu em desejada evidência a população está sensibilizada e de modo claro vi de redes sociais desapontada com a atual legislatura na qual depositou esperança de renovação do quadro anterior vale lembrar que a legislatura passada terminou com 12 vereadores presos em um universo de 15 possíveis a indignação da sociedade é proporcional à imagem que o representado arvorou para si de paladino da moral e bons costumes atribuindo a si própria a missão de fiscalizar a tudo e a todos sabe-se agora que tudo não passava de pano de fundo para a perpetuação dos ilícitos que já haviam sido objeto de denúncia prisão e apuração por parte das autoridades operação pecúlio lamentavelmente a sensação de frustração por parte da sociedade é grave e generalizada sendo direcionada de modo indistinto a todos os senhores vereadores em última análise a todo do parlamento local este colegiado parlamentar não deverá quedar-se inerte diante do abalo moral que ele causou a prisão do representado e precisará dar resposta pronta e drástica aos demandos cometidos em atentado em atentado à boa imagem que esta Câmara Municipal precisa desfrutar da hipótese de incidência à imputação é de conhecimento dos é de conhecimento nos meandros jurídicos que o denunciante não será dado ao dever de indicar a hipótese abstrata de incidência que o representado ofendeu de sorte que verificar se o fato se subsume a norma é tarefa do julgador nesse caso vossa excelência verificar o enquadramento da conduta ao normativo legal é a consagração do bocado do brocado latino da mib factum da bote jus tão elevado nos meios judiciais e que requer significar em livre tradução dame os fatos e te darei o direito entretanto sem vincular esse órgão julgador a imputação jurídica que será apresentada o oro representante visualiza na prisão do representado e na sua repercussão ofensa aos artigos segundo inciso terceiro e quarto combinado com o artigo terceiro inciso sexto combinado com o artigo quarto inciso dez todos da resolução número 123 de 2016 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu em tese também violou o artigo 96 inciso primeiro alínea inciso segundo alínea do regimento interno dessa casa de leis é bem verdade que se comprovadas as acusações propaladas em face do representado terá incorrido em mais uma dúzia de dispositivos da resolução mencionada do código penal da lei de improbidade administrativa e muitos outros cuja apuração ocorrerá ao tempo certo e ainda caso sejam confirmadas todas as acusações ao representado por certo sua condenação à pena privativa de liberdade durará um bom tempo fato esse que compete ao poder judiciário mas por aqui e por agora está se tratar de representação apresentada em face da exposição vexatória indigna que a prisão do representado lançou a reputação desse poder legislativo iguaçuense para que se espere a ação dos demais vereadores do afastamento preventivo resta patente diante das provas já produzidas que serão reforçadas por aquelas a serem confeccionadas na instrução processual que o encaminhamento do representado ao ergástulo repercutiu de forma negativa e com magnitude imensurável na reputação da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu a escandalosa ação ignóbil do representado recomenda e exige seu imediato afastamento da função política da vereança para fazer cessar a contínua repercussão que o assunto tem tido pois não obstante a prisão a permanência de um vereador com sua liberdade restringida é notícia que repercute veja-se para exemplificar anexada a esta petição a capa do jornal Gazeta Diário de Foz do Iguaçu de 24 de janeiro de 2018 mais de uma semana após a prisão do representado que destaca em sua manchete a transferência do representado a penitenciária estadual de Foz do Iguaçu isto é por se tratar de uma figura política e pública enquanto permanecer na ostensiva posição de Dio o representado continuará a manter atraída a atenção dos veículos de comunicação que não cessarão a imerecida repercussão e desfavor desse poder legislativo municipal para fazer sanar a sangria moral que é cometida contra a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu como todo com todo o respeito o afastamento preventivo do representado é medida jurídica política que se impõe embasa-se os representantes nesse ponto com apoio em acordo proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que assim foi ementado abre aspas Câmara Municipal vereador afastado comissão processante requisitos legais observados cerchamento de defesa inexistência item 1 compulsão dos autos verificou-se que o afastamento da agravante foi deliberado favoravelmente por dois terços dos integrantes do poder legislativo item 2 o que o suplente não poderia era compor a mesa diretiva mas votar na sessão estava autorizado como se nota do moderno posicionamento doutrinário sobre a matéria item 3 quanto a tese de cerchamento e de defesa tenha-se em conta que a própria agravante foi notificada pessoalmente de todos os atos do procedimento o que deixou a nu seu entendimento a respeitada a respeito da necessidade de intimação pessoal de seu advogado item 4 agravo de instrumento desprovido agravo de instrumento número 67 1632 de 9 de São Jerônimo da Serra Vara Cível agravante Adriana Márcia da Cunha agravados Câmara Municipal de Vereadores Nova Santa Bárbara e outro relator desembargador Rosane Arão de Cristo Pereira fecha aspas no corpo do acordo TJ Paraná cuja emenda acima foi apresentada se aprende abre aspas item 2 trata-se de agravo de instrumento onde agravante pretendeu sua reintegração ao cargo de vereadora da qual foi afastada e a suspensão do processo de cassação instaurado em seu desfavor sobre as alegações de nulidades no curso do procedimento numa análise superficial esse relator entendeu por bem definir o efeito ativo preiteado agora em sede de cognição exauriente a respeito dos requisitos autorizadores da medida preiteada verificou-se que o presente recurso de agravo não está a merecer provimento alegação de impossibilidade de afastamento do cargo pela revogação do dispositivo legal que assim o permite artigo 7 parágrafo 2 do decreto lei nº 201 de 1967 caiu por terra forte em reiteradas decisões do STJ abre aspa administrativo câmara municipal vereadores cassação de mandato afastamento dos cargos coro mínimo votos de exclusão 12 dias impedidos inteligenciado artigo 5 inciso 6 do decreto lei nº 201 de 1967 inubercivância e legalidade item 1 denunciado vereador pelo conhecimento de irregularidades de natureza política administrativa só será afastado definitivamente do cargo pelo voto ao menos de dois terços dos membros da Câmara Municipal declarando como incurso em qualquer das inflações especificadas na denúncia item 2 inobservado o quórum de no mínimo dois terços dos membros da Câmara Municipal configura-se a ilegalidade do afastamento definitivo item 3 recurso provido fecha aspa STJ RSEP 406 907 Minas Gerais primeira turma relator ministro Garcia Vieira DJ 7 de julho 2002 sem sublinhado no original fecha aspas ademais do afastamento preventivo se aceita esta representação terá como escopo também heredir qualquer possibilidade de influência do representado na autonomia dos trabalhos a serem desempenhados por seus pares no curso do processamento de sua representação admitindo-se que esta seja aceita além disso o afastamento preventivo de uma certa forma até evita constrangimento ao representado eis que de acordo com o inconformismo da sua atitude perante a sociedade dessa cidade poderá inclusive alguma forma de ameaça a sua incolumidade física ante a gravidade das acusações que lhe são imputadas mas ainda de se postular pela aplicação do princípio da moralidade esculpido no artigo 37 da Constituição Federal uma vez que o ato flagrado somadas constantes crises sistemáticas em função da corrupção de fato fazem com que o próprio poder atingido utilize desse princípio evitando aumentar ainda o descrédito com as instituições políticas já latentes sendo assim senhores componentes desta ilustre mesa diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu espera-se o afastamento preventivo do representado a ser definido pelo plenário dessa Casa de Leis com a maioria qualificada de dois terços da totalidade do colegiado dos pedidos posto isto muito respeitosamente a V. Exª requer-se a o recebimento e processamento dessa representação por quebra de decoro parlamentar em face do vereador Luiz José de Brito Dr. Brito em razão da imagem negativa refletida na Casa de Leis desse município bem como em razão da repulsa social que decorreu de sua prisão e da repercussão dela decorrente em função dos fatos relatados realizados no exercício de seu mandato B. Seja o representado afastado preventivamente até que se decida definitivamente esse pedido de representação por decisão do plenário dessa Casa de Leis mediante seu quórum qualificado C. Após os trâmites previstos no ordenamento que regular o tema que regular o tema a condenação do representado com a cassação de seu mandato por se tratar de medida justa em proporção aos danos que sua conduta trouxe ao poder legislativo de Foz do Iguaçu D. Seja permitido ao representante anexar outras provas além daquelas já incluídas nesse momento além de se manifestar em todas as fases do processo inclusive e desde já requerendo seja oficiada a Justiça Federal de Foz do Iguaçu para que anexe documentos que comprovam a participação do representado no esquema objeto da operação pede deferimento Foz do Iguaçu 26 de janeiro de 2018 assinam Leandro Teixeira Costa título leitor número 071 935 700 639 Eleonor Venção de Souza título leitor número 014 808 120 698 e doutor Marcelo Ricardo Urizi de Brito Almeida OAB Paraná 30.715 Processo GIG número 099 2017 decisão a mesa diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu cujos componentes seguem abaixo nominados e firmados determina o encaminhamento desse expediente a diretoria jurídica para sobre ele emitir parecer técnico fundamento no artigo oitavo da resolução número 123 de 2016 Foz do Iguaçu 26 de janeiro de 2018 assinam os vereadores Rogério Quadros presidente Senão Fertrin primeiro vice-presidente Jefferson Bryan segundo vice-presidente ele se liberado primeiro secretário protetor Jorge segundo secretário parecer número 028 2018 da diretoria jurídica doutor Juan Eduardo Capila Júnior diretor jurídico para a mesa diretora processo GIG 0099 2018 referente solicitação de parecer acerca de pedido de abertura de comissão processante item 1 consulta aporta a essa diretoria representação por violação ao decoro parlamentar com pedido de afastamento preventivo em face do vereador doutor Brito aforado por Leandro Teixeira Costa e Leonor Venson de Souza ambos representados por advogado devidamente constituído após despacho da mesa diretora remetendo o expediente para análise sob a ótica do artigo 8º da resolução nº 123 de 2016 faça as considerações item 2 considerações trata-se de peditório de 11 laudas sobrescrito por Leandro Teixeira Costa e Leonor Venson de Souza também firmado por seu advogado constituído doutor Marcelo Ricardo Urizi de Brito Almeida no qual requerem a instauração de procedimento para apurar suposta quebra de decoro parlamentar por parte do vereador doutor Brito bem ainda pedindo o afastamento cautelar do edil inicialmente transcreve-se o artigo 8º do código de ética resolução nº 123 de 2016 disposto normativo sobre o qual é fundado o presente parecer artigo 8º artigo 8º as representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão ser feitas diretamente à mesa diretora parágrafo primeiro qualquer cidadão é parte legítima para requerer à mesa diretora representação em face de vereador que tem incorrido em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar especificando os fatos e as respectivas próprias provas parágrafo segundo recebido o requerimento de representação com fundamento no parágrafo anterior a mesa instaurará procedimento destinando a apreciá-lo na forma e no prazo previsto em regulamento próprio fim do qual se concluir pela inexistência de indícios suficientes e pela inocorrência de inépcia inciso primeiro encaminhará a representação ao conselho de ética e decoro parlamentar no prazo de três sessões ordinárias quando se tratar de conduta punível com as sanções previstas nos incisos segundo terceiro e quarto do artigo nono ou inciso segundo adotará procedimento previsto no artigo 10 ou 11 em se tratando de conduta punível com a sanção prevista no inciso primeiro do artigo nono parágrafo terceiro a representação subscrita por partido político representado na câmara será encaminhada diretamente pela mesa ao conselho de ética e decoro parlamentar no prazo que se refere o inciso primeiro do parágrafo segundo desse artigo parágrafo quarto o vereador representado deverá ser intimado de todos os atos praticados pelo conselho e poderá manifestar-se em todas as fases do processo analisando a representação verifica seu endereçamento correto à mesa diretora bem ainda a qualificação adequada dos representantes que está de acordo com o parágrafo primeiro acima que confere legitimidade ativa ao cidadão que deve demonstrar tal condição por meio de seu título de eleitor tal qual ocorrido no expediente além disso o mesmo parágrafo primeiro determina que o pedido deve ser feito mediante especificação dos fatos e respectivas provas pois bem a peça atrial é iniciada traçando escorço fático no qual é salientada a prisão preventiva ocorrida em 16 de janeiro de 2018 em desfavor do vereador doutor brito fato esses entendidos pelos representantes como falta parlamentar grave os representantes passam a delinear a situação fática por meio de transcrição de trecho oficial acerca da contextualização dos supostos ilícitos praticados pelo edil que ao fim levaram a decretação de sua prisão cautelar também fazem menção a reportagem de jornalistas que deram ampla publicidade e visualização sobre a matéria havendo a juntada de documentos nesse sentido também a juntada a peça inicial a representação criminal de medidas cautelares efetivada pelo ministério público federal que ensejou após deferimento pelo juiz federal na prisão do indigitado vereador ainda os representantes indicaram quais dispositivos entenderam ofendidos com a situação reportada de modo que perceberam violação ao artigo segundo inciso terceiro e quarto ao artigo terceiro inciso sexto e ao artigo quarto inciso dez todos do código de ética eis a normativa artigo segundo são deveres fundamentais do vereador inciso terceiro zelar pelo prestígio aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do poder legislativo inciso quarto exercer o mandato com dignidade e respeito a coisa pública e a vontade popular agindo com boa fé zelo e probidade artigo terceiro constitui procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar puníveis com a perda do mandato inciso sexto praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes que afetem a dignidade da representação popular artigo quarto atento ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma deste código inciso dez deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do vereador previsto no artigo segundo deste código desse modo verifica-se que a representação contém exposição fática acerca do fato que entende a tentatória ou decoro parlamentar bem ainda descreve nominalmente as possíveis inflações éticas derivadas de tal facticidade estando portanto preenchidos pressupostos de admissibilidade destaca-se que houve juntada de documentos contendo matérias jornalísticas e a representação efetivada pelo ministério público federal de Foz do Iguaçu requerendo a prisão preventiva do citado edil além dos documentos pessoais de identificação por outro lado os representantes requereram o afastamento preventivo do vereador indigitado expondo que para sanar a sangria moral que é acometida contra a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu com todo o respeito ao afastamento preventivo do representado e medida jurídico política que se impõe a supedenar tal requerimento os representantes juntam decisão proferida pelo Egrádio Tribunal de Justiça do Paraná no agravo de instrumento nº 671 632 dígito 9 sob a relatoria do desembargador Rosene Arão de Cristo Pereira inobstante entendemos que a falta de previsão normativa interna sobre o tema e ausência de entendimento firme e certo sobre a questão nos tribunais torna precário o pedido de modo que opinamos pelo não afastamento provisório de todo modo concluímos que a peça inaugural preenche os requisitos de admissibilidade e tem terceiro conclusão ante o exposto considerando as razões apontadas opinamos a mesa diretora desse parlamento que verificamos o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previsto no parágrafo segundo do artigo oitavo do código de ética estando a representação hábil a seguir para a deliberação plenária contudo quanto ao pedido de afastamento provisório devido a ausência de previsão normativa interna e a falta de pacificação sobre o tema em sede jurisprudencial aconselhamos o nobre Zedias pelo seu indeferimento eis as considerações pertinentes à consulta que submetemos a apreciação dessa casa é o parecer salvo melhor juízo Foz do Iguaçu 5 de fevereiro 2018 assina o diretor jurídico da Câmara do Espada de Foz do Iguaçu a B74-299 Dr. Eduardo Capila Júnior da Dio do Iguaçu a B74-299 a B74-299 da Dio a B74-299 A B74-299 A B78-L399 o diretor a B74-299 a B74-299 a B74-299 emgensấm a B74-199 de zapost.com e a B74-299 de afastamento por exemplo a B74-299 g philosophy Bceu Dr. Eduardo Capila a F corn meth Solicito a presença da vereadora Rosane. Tem algum assessor aí? Peço a gentileza de informar a vereadora. Informamos também que o vereador Jefferson Breiner encontra-se com problemas de saúde informando esta casa. Justificando a sua ausência. Suspendo a sessão por cinco minutos para deliberações da mesa diretora. E vereadores. E vereadores. Senhoras e senhores, reiniciamos a sessão ordinária. Farei a leitura do ofício 01-2018. Excelentíssimo senhor Rogério Jorge Santos Ferreira de Quadros, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Assunto. Ausência em sessão ordinária e extraordinária no dia 6 de fevereiro de 2018. Senhor presidente, Veio por meio deste comunicar que no dia 6 de fevereiro de 2018 passarei por exames clínicos, os quais serei submetido a medicamentos sedativos. Sendo assim, estarei em possibilidade de participar das referidas sessões. Atenciosamente, vereador Jefferson Breiner. Iremos colocar em votação o pedido, a representação do senhor Leandro Teixeira Costa e da senhora Leonor Venson de Souza. Explicando. Colocaremos em votação pelo recebimento ou não da representação. O vereador deverá colocar-se em pé e pronunciar o seu voto. Sim, pelo recebimento. E não, pelo não recebimento. E após confirmar no painel. Será feita a chamada nominal de cada vereador e vereadora. Com relação ao afastamento, conforme parecer do departamento jurídico desta casa, em consulta a decisões do tribunais, não há previsão legal. Tendo em vista isso, tendo sido dadas as devidas explicações. Então, votaremos pelo recebimento ou não. Passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador Eliseu Liberato, que fará a chamada nominal. Convido a vereadora Adriana Luiz para proceder ao seu voto. Eu voto sim para o recebimento. Vereador Anderson Andrade. Sim. Vereador Bení Rodrigues. Sim. Vereador Celino Fertrin. Eu voto sim pelo recebimento, senhor presidente. Vereador Eliseu Liberato. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Gonçalves de Miranda. Eu voto sim pelo recebimento, senhor presidente. Vereador João Gonçalves de Miranda. Vereador João Gonçalves de Miranda. Vereador João Gonçalves de Miranda. Vereador Caco. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Márcio Rosa. Sim. Vereador Márcio Rosa. Vereador Anansi Rafael Andriola. Vereador Anansi Rafael Andriola. Voto sim, presidente. Voto sim pelo recebimento. Vereador Protetor Jorge. Meu voto é sim. Vereador Rogério de Quadros. Vereador Rogério de Quadros. Eu voto sim pelo recebimento. Esclarecendo, nessa votação, o presidente não vota. Vereadora Rosane Bonho. Meu voto é sim pelo recebimento. Vereador Tenente Coronel Janck. Meu voto é sim pelo recebimento, presidente. Doze. Doze. Registrando, registramos que foram doze votos sim a favor do recebimento. Nenhum voto contrário ao não recebimento, com ausência do vereador Jefferson Breiner. Encaminhe-se ao Conselho de Ética para as devidas providências. Requerimento número 563. Senhor presidente, informo que não há mais tempo regimental para a leitura das matérias do expediente. Não havendo mais tempo hábil para a leitura, solicito ao primeiro secretário que faça a conferência de coro para darmos início à ordem do dia. Informando, senhores vereadores e vereadoras, que quinta-feira será feita a leitura dos requerimentos e das indicações formuladas por vossas senhorias. Informo, senhor presidente, que é número legal para darmos início à ordem do dia e que se inscreveram para uso da palavra livre os seguintes vereadores e vereadoras. Havendo número legal, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Em segunda votação, projeto de emenda à lei orgânica municipal número 02-2017, revoga dispositivo da lei orgânica do município, autor prefeito municipal, mensário número 078-2017, data 6 de novembro de 2017. Em segunda discussão. Em segunda votação, vereadores favoráveis, digitem sim. Contrários, digitem não. Aprovado com ausência da vereadora Nancy Rafainha Andriola. Informo, senhor presidente, que nada mais consta na ordem do dia. Peço uma questão de ordem aqui, senhoras e senhoras, solicitando a mudança da... da sessão ordinária do dia 22 para o dia 23. Tendo em vista que nós receberemos aqui um representante do Ministério das Cidades para tratar de um assunto importante que é a regularização fundiária. Foi apresentada no Congresso Nacional aprovada uma lei, a nível nacional, e foi encaminhado pelo Poder Executivo um projeto de lei que está sendo analisado pelo Departamento Jurídico e as comissões da Casa. Tendo em vista a relevância do assunto, solicito a transferência de vossas senhorias para o dia 23 da sessão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Nada mais constando a ordem do dia, passaremos agora a palavra livre. A primeira vereadora inscrita é a vereadora Rosane Bonho. Convido a vereadora Rosane Bonho para fazer uso da palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores dessa casa, o público presente e a imprensa que nos ouve. Bom dia a todo o povo de Foz do Iguaçu. Quero usar esse momento da minha palavra para agradecer a todos que ajudaram trazendo aqui nessa Casa de Leis indicações, projetos, naquele no qual eu pude trabalhar no ano que passou. Pois, através desses colaboradores que nós conseguimos falar, ou melhor, fazer o nosso trabalho aqui nessa Casa de Leis. Mas também não posso deixar de agradecer aos companheiros do meu partido, que me ajudaram muito até aqui. Quero dar também o meu agradecimento aos deputados Esperafico e ao deputado Esquivinato, que muito ajudaram na reconstrução da nossa cidade. E também ao nosso ministro da Saúde, que é do meu partido também, Ricardo Barros. Em agradecimento pela colaboração na reestruturação e na reconstrução da saúde da nossa cidade. Não podemos esquecer que o nosso ministro, Ricardo Barros, vindo aqui na nossa cidade, disponibilizou para o UPA do Morumbi nível 3, 6 milhões de reais. Em parcelas de 12, parcelas de 500 mil. Para sanar as necessidades do UPA do Morumbi nível 3. Entre outras ajudas também, não podemos deixar de destacar, várias ajudas dos nossos deputados. Mas também 27 novos médicos para a cidade de Foz do Iguaçu pelo programa Mais Médicos. Então, assim, através do Partido Progressista, realmente a reconstrução da nossa cidade tem acontecido. Quando a gente fala aqui em ajuda partidária, o Partido Progressista tem de fato. Podemos mostrar e apontar onde estão as nossas ajudas. Então, gostaria de falar que esse ano que se inicia agora, Foz do Iguaçu terá um novo avanço na questão da saúde. Porque no último dia 18 do mês passado esteve na nossa cidade o secretário do Ministro da Saúde, Rogério Ayala, aonde ele veio visitar o hospital municipal para que ele possa ser incluído no hospital escola. E isso será muito bom para a nossa cidade. E eu volto a afirmar que em conversa com a nossa vice-governadora ontem, junto com o ministro Ricardo Barros e os dois deputados, quando ela assumir o governo a partir de abril, que será a governadora de fato, pelo Partido Progressista, nós estaremos entrando em conversa com ela, para que realmente ela venha fazer jus à proposta da construção do novo hemocentro da cidade de Foz do Iguaçu. Tão sonhado o hemonúcleo para muitos, mas será o novo hemocentro da cidade de Foz do Iguaçu. Quero também dizer ao povo de Foz do Iguaçu e a essa Casa de Leis, que assumam esse ano aqui a presidência da Comissão de Saúde, Educação, Esporte, Assistência Social e Cultura, e também Defesa do Cidadão. Junto com o vice-presidente, vereadora Anderson Andrade, pretendemos fazer uma boa gestão, mas, principalmente, a fiscalização dos contratos do nosso município. Estaremos de olho e desejamos a todos um feliz 2018 e que essa Casa de Leis venha ter realmente compromisso com a cidade de Foz do Iguaçu. Que essa Casa de Leis venha realmente fiscalizar, como disse o nosso prefeito aqui, que nós possamos ajudar ele a fazer um bom mandato como executivo. E nós, como legislativo, realmente fiscalizar e levantar tudo aquilo que há errado, mas também aplaudir aquilo que o nosso município está recebendo de melhor. Deus abençoe a todos e um bom mandato e um bom ano para todos nós. Obrigada. Obrigado, vereadora Rosane Bonho. Também nós queremos agradecer a sua participação contribuindo para esta Casa e destacamos também o trabalho do ministro Ricardo Barros e da vice-governadora, que contribuem muito no trabalho coletivo de reconstrução. Na sequência, convido para fazer uso da palavra o vereador Celino Fertrin. Sr. Presidente Rogério Quadros, nobres vereadores e vereadoras, ao público presente, imprensa local, TV Câmara, e hoje tenho agradecimento especial a cada um dos senhores que caminhamos juntos durante o ano de 2017 nessa luta árdua pela melhoria, pelas melhorias e pelo bem-estar da nossa cidade de Foz do Iguaçu. Mas não posso deixar de agradecer as pessoas mais compreensivas na minha caminhada, como legislador, como profissional, como pai, como esposo, que hoje tenho representando aqui a minha família, a minha esposa Ivone, minha filha Samanta, acompanhando nossos trabalhos, que sempre acompanham, mas hoje, fisicamente estão aqui para acompanhar nossos trabalhos e ver como é uma Casa de Leis e o que realmente se discute aqui. No último sábado, nós tivemos presentes, inclusive, o senhor presidente Rogério, juntamente com muitos representantes da sociedade civil, da igreja, num espaço especial da nossa cidade, que é o auditório da Polícia Federal, não lá para responder inquéritos ou crimes, mas sim para tratarmos de assuntos muito importantes a qual a expressividade da presença das pessoas senhor presidente. Foi realmente engrandecedor, porque quando cheguei, 250 pessoas já ocupavam aquele espaço e que foi pequeno espaço pelo tamanho e grandeza dos assuntos a serem discutidos, que fala realmente daquilo que é a preocupação de cada um de nós e que interfere na nossa vida, pessoal, profissional, pública em especial, que é a violência e a falta de segurança em nossa cidade. Em 1983, lançou-se a campanha da fraternidade com o tema fraternidade sim, violência não. E novamente, volta-se a tocar no assunto, agora com o tema fraternidade e superação da violência. E com o lema em Cristo somos todos irmãos. E por sermos todos irmãos e sabermos que a segurança pública não é um problema somente do governo municipal, estadual ou federal. É um problema a ser sanado por cada um de nós. Essa unidade da família, da igreja, da segurança pública, em especial também no setor da educação. Padre Fábio, ele presidiu o encontro desse seminário na Polícia Federal no sábado e enfatizou muito essa questão da violência, dessa carência que nós temos de segurança. Quando nós vamos em qualquer lugar da nossa vida, a passeio, a trabalho, nós sempre nos perguntamos é seguro? Quando criança, também, subindo em pé de árvores, nós, para trocar o pé de um galho para o outro, a gente percebia se o galho era firme. E assim, é onde nós buscamos essa unidade que está em Mateus capítulo 23, versículo 8, que vós sois todos irmãos. Muitas pessoas, seu presidente, já vêm trabalhando em pó da segurança e não violência. E muitas vezes se sente só por falta de um apoio político, por falta do acompanhamento nosso e também do engajamento do governo federal, estadual e, por que não, municipal. Visto o trabalho que temos que enaltecer do seu Gilberto Santos, que trabalha na segurança do trânsito através do projeto Maia Amarelo. Temos o seu Laudelino na Casa Vitória, que trabalha o projeto para salvar vidas lá na Sagrada Família do Olívio Aurélio Faza e a sua equipe. Também esteve presente e fez a sua fala neste dia no seminário o professor Wilson, lá da escola Miranta Madarana na Vila Holanda, envolvido com os professores, preocupado com a educação, porque como o delegado doutor Bodion enfatizou muito claro que para se investir na educação em tempo integral, gasta-se de mil a mil oitocentos reais na educação dessa criança, adolescente ou jovem. E deixamos de investir em escolas, em educação e gastamos de três mil e seiscentos até oito mil reais como ele mesmo colocou na cidade de onde veio. Oito mil reais por preso. Que não tem tido trabalho também de ressarcialização, de recuperação desse preso que está lá detido. Não se investe em educação desse preso, não se faz esse preso trabalhar para poder buscar sua dignidade e voltar a ser reinserido à sociedade. Também temos o trabalho dos pastores evangélicos, das igrejas evangélicas, os padres que se desenvolvem e muitas vezes se distorcem em cima de um presitério, pregando e envolvendo as pastorais e movimentos a qual nós temos aqui como salientar o vereador João Miranda com a sua família envolvida na igreja também, trabalhando na pastoral da juventude, envolvidos na pastoral do adolescente, assim como muitos de nós também trabalhamos como voluntários. Os catequistas nos movimentos, não podemos esquecer das famílias pai e mãe que muitas vezes sacrificam o seu orçamento deixando a mãe em casa sem trabalhar para poder realmente dar uma boa educação para os seus filhos, para que não virem marginais e alimentem a violência e a criminalidade. Temos que alientar também o trabalho do Marcelo na pastoral da sobriedade na paróquia Nossa Senhora do Pevete Socorro que através de pregações e recuperações de pessoas viciadas sai do convívio violento das drogas e volta a ser inserido na família onde volta a reconstruir inclusive a dignidade dos seus filhos tendo aquele a paixão o amor dizer meu pai é um homem recuperado graças a Deus mas muitas vezes ele se sente sozinho porque falta amparo tem que fazer promoções vender rifas e muitas vezes promoções de jantares poder juntar um recurso para poder dar continuidade ao seu movimento e a sua pastoral portanto senhoras e senhores nessa preocupação que temos como o doutor Budião mesmo colocou que precisamos unir forças família igreja segurança pública em especial investimos em educação nós temos países já que tem fechado presídios vereadora Rosane porque não tem preso para colocar no presídio e nós estamos trabalhando o inverso nós estamos querendo aumentar presídios e cadeias porque acho que segurança pública é polícia é revólver é viatura na rua é repressão não é educação um país educado é um país que cresce um país que promove a segurança o bem estar o respeito e a economia cria-se um ambiente melhor para se viver e realmente construir e educar os seus filhos portanto finalizo a minha fala de hoje nessa palavra livre convidando a todos que estão nos ouvindo pela TV Câmara pela imprensa e todos os presentes não que vamos resolver nesse dia mas mais um impulsionamento para podermos discutir com presença de autoridades como realmente desenvolver uma política pública na área de segurança pública porque educação viradora Nancy com o dinheiro que nós ganhamos nós conseguimos comprar e dar uma escola particular para nossos filhos e muitos brasileiros conseguem saúde também se consegue trabalhando consegue se pagar por um plano de saúde até mesmo uma consulta particular mas segurança quanto mais dinheiro tiver mais inseguro a pessoa se torna porque o crime se organiza e vai tirar sua vida para tirar o dinheiro que você tem portanto dia 21 de fevereiro às 19 horas nós teremos audiência pública com o tema o assunto segurança pública sinto-se todos convidados que Deus abençoe a todos aqueles que já tem feito a sua parte e trabalhado em prol da segurança da nossa sociedade de Foz do Iguaçu do Paraná e do Brasil Deus abençoe muito obrigado obrigado vereador Celeno Fertrin destacando-se a participação da família é muito importante para o trabalho convido para fazer uso da palavra a vereadora Nancy Rafainha Andriola bom dia presidente senhores vereadores vereadoras membros dessa casa bom retorno a todos que a gente começa que possa ter um começo com o pé direito né tentando fazer o melhor possível nossos trabalhos bom são tantos os assuntos que nos levam a trazer essa tribuna a vir essa tribuna só que eu vou me ater mais no principal que eu vejo aqui dia mundial do câncer é falar sobre um tema que atinge milhares de pessoas em todo o mundo e que merece a nossa devida atenção para ser combatido sobretudo aqui em Foz do Iguaçu o câncer que foi dia 4 de fevereiro agora foi celebrado o dia mundial do câncer a data foi criada pela União Internacional do Controle do Câncer em 2005 com o único objetivo de conscientizar mais a população mundial sobre a doença e incentivar as pessoas a falarem mais sobre esse assunto no dia a dia pesquisa recentemente divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer Inca aponta que 1,2 milhão de novos casos deve surgir no Brasil entre 2018 e 2019 sendo 600 mil somente neste ano o estudo revela ainda que em cada 10 casos da doença pelo menos 3 estão relacionados com o estilo da vida dos pacientes para nós paranaense estudos indicam que a partir de 2030 o câncer será principal casa de mortes no Estado e da mesma forma que no âmbito mundial e nacional um terço dessas mortes no Paraná estará relacionado a comportamentos como fumar consumir bebidas alcoólicas sedentarismo e alimentação inadequada sem contar também com o estresse que é um fator também bastante alto infelizmente em Foz de Iguaçu esses números alarmantes não são diferentes conforme publicada na reportagem Gazeta Diário o número de pessoas com câncer em nossa cidade cresceu quase 10% em 2016 a 2017 é um número muito alto e ainda a reportagem afirma que o Hospital Ministro Costa Cavalcante há 3.309 pacientes ainda em tratamento sendo que em 2014 o número era 850 então isso representa um aumento senhor presidente de 75% apenas quatro anos de acordo com a assessoria do hospital a maioria dos pacientes são mulheres sendo que o tumor na mama é o mais comum nos homens o câncer de próstata e do pulmão predomina então com isso eu quero meus amigos e minhas amigas senhores vereadores colegas vereadoras imprensa público no geral que nos assistem pela internet ou tv a cabo que devemos nos conscientizar sobre os riscos que os nossos hábitos nos impõem na saúde mais do que isso precisamos nos prevenir e permanecermos atentos a qualquer sinal que indique o sintoma desta doença a boa notícia é que quando diagnosticado precocemente a chance tem cura né gira em torno de 98% ou seja temos em nossas mãos a decisão de nos cuidar as nossas vidas e também ajudar os nossos entes queridos vamos nos prevenir vamos nos cuidar bom dia a todos obrigado presidente obrigado vereadora neste momento convido para fazer uso da palavra ao vereador João Miranda e passo a presidência ao primeiro vice primeiro vice-presidente vereador Celino Fertrin cumprimento ao presidente que assume agora Celino Fertrin vereador Celino Fertrin cumprimento a todos os vereadores e vereadoras dessa casa de leis cumprimento a imprensa que também tem dado atenção especial no ano de 2017 e com certeza esse ano de 2018 não será diferente a importância que a imprensa vem dando para essa casa de leis então a gente agradece a todas as pessoas que fazem parte da imprensa em Foz do Iguaçu e também nós queremos assim colocar os trabalhos de 2017 que foram pedidos ao prefeito Chico Brasileiro que já estão sendo executados como o centro de convivência Francisco Bubas que ficou dois anos e meios parado jogado as traças e agora esse início de ano já começou a ser utilizado pela comunidade foi foi uma indicação que a gente tem feito a indicação número 5 a indicação número 5 de 2017 que já está sendo já foi concluída e a comunidade já está sendo já está utilizando este local é esses são os trabalhos ao qual nós vereadores devemos estar atentos olhando com muita atenção porque é faz a nossa parte de fiscalizar eu vereador João Miranda eu estou indo nesse mês de janeiro fui em várias obras da cidade que estão acontecendo fui na Felipe Wancher fui lá no no Libra ver a pavimentação está acontecendo a pavimentação na região do Portumeira em especial no Jardim Cataratas começou são 15 ruas contempladas na região do Portumeira fora as outras regiões das cidades que estão também estão sendo contemplados como coloquei a Felipe Wancher trabalho ao qual cada um dos vereadores possam estar passando eu como presidente da comissão de obras tenho tenho assim um grande uma grande responsabilidade além de ser vereador como presidente da comissão de obras para estar fiscalizando olhando com atenção a todas as empresas ao qual fazem parte do trabalho do município de Foz do Iguaçu temos aí também o ginásio de esportes do Ouro Verde que já se começou as obras da manutenção geral foi no dia 3 de janeiro do Ouro Verde que foi contemplada também está sendo contemplada a escola de Túlio Vargas ao qual o prefeito citou aqui estive no dia em que a Nancy e o vereador Eliseu estavam na rádio o doutor Nelson recebeu uma ligação da qual a fiscalização dos vereadores mas eu pela parte da manhã eu estive lá naquele local o dia que o doutor Nelson questionou receber uma ligação de um questionamento de um usuário e aí eu já tinha ido de manhã ver essa obra que está acontecendo realmente até os outros vereadores possam ir também ao encontro ver essas obras que estão acontecendo temos o o campo de futebol lá no Suab que já estão já estão fazendo já estão trabalhando são obras ao qual estavam paradas e hoje o governo municipal dá uma atenção especial à comunidade e nós temos mais obras que estão sendo vista estão sendo revista como em especial a todos os vereadores ao qual contribuíram com a com as verbas impositivas para a região do Portumeira no dia 5 de janeiro nós estivemos com o prefeito olhando o local aonde vai ser construído o caíque o posto do caíque do Portumeira que o projeto já está em andamento e provavelmente que nos próximos dias já dá o anúncio de uma licitação desse posto de saúde lá na região do Portumeira colocando todo todo esse contexto de acontecimentos que está tendo na nossa cidade eu só tenho que agradecer a Câmara de Vereadores eu só tenho que agradecer sim ao prefeito municipal que está dando atenção está indo está fazendo e o povo está muito está agradecendo o que está acontecendo na nossa cidade só que nós como vereador eu vereador João Miranda nós temos que estar muito atento ao pedido do próprio prefeito aqui que nós possamos estar junto com ele ajudando fiscalizar essa nossa missão é esse o nosso papel como vereador e assim nós construímos a cidade assim nós fizemos com que a cidade seja diferente e nossa cidade de Foz do Iguaçu tem que ser diferente tem que ser diferente mas através do nosso trabalho e é o nosso trabalho que vai fazer a diferença nessa cidade do legislativo função a missão e o compromisso de fiscalizar do executivo a função e o compromisso de executar e nós estamos juntos temos trabalhando temos correndo não podemos parar e é isso por meras os acontecimentos que acontecem em nossa cidade mas nós não podemos baixar a cabeça e é para isso que nós estamos aqui contribuir fazer com que o povo reconheça aos trabalhos que estão sendo acontecidos que estão sendo visto e revisto na nossa cidade é para isso que nós possamos deixar bem claro o trabalho continua e com certeza esse ano será de muitas e muitas conquistas para o nosso município e também teremos aí nos próximos nas próximas sessões com certeza nós teremos o nosso deputado Evandro Romã que também vai estar fazendo uma visita na nossa casa de leis isso o deputado Evandro Romã é do nosso partido do PSD provavelmente nós marcaremos para esse mês de fevereiro ou máximo mês de março início do mês de março para ele estar aqui presente com nós aqui na Câmara fazendo uma colocação do qual o deputado faz parte na bancada no governo federal então deixando todos esses trabalhos ao qual nós citamos eu só tenho que agradecer e dizer que a nossa missão é fiscalizar muito obrigado muito obrigado vereador João Miranda pela sua contribuição convidamos a fazer uso da palavra o vereador Márcio Rosa bom dia bom dia presidente seleno feritrim bom dia nobres vereadores seleno coronel jank caco andrade joão miranda elizão liberato homem de paz protetor jorge vereadoras presentes nascer rafaim e rosane boi se faz necessário nessa primeira sessão ordinária do ano se fazer uso da tribuna para fazermos algumas reflexões como muito bem feita pela manhã pelo vereador seleno feritrim no início da sessão para relembrarmos de nossos trabalhos nossos compromissos públicos com a sociedade e também do que realizamos no ano de 2017 trabalho que foi exercido com bastante dedicação compromisso e muita seriedade podemos dizer que nesse ano que se passou trabalhamos o equivalente em números a um mandato inteiro de quatro anos da legislatura passada isso mostra o comprometimento desses vereadores muitas vezes com acerto com erros lembrando que só erra aquele que faz aquele que nada faz não está passivo do erro e as pessoas muitas vezes na vontade de o fazer acabam cometendo alguns excessos mas gostaria muito de agradecer o trabalho do gabinete do qual tenho não só do meu mas como de todos os vereadores aqui presentes pois os vereadores se fazem não por si só mas sim por sua assessoria que os acompanham 24 horas no dia a dia e dão cara ao mandato do vereador buscando auxiliando em todo o seu processo legal também não poderia deixar neste momento de citar de falar sobre a democracia que é muito invocado e todos adoram dizer que eu agi ou fiz democraticamente que esse era o meu papel e é fazer a democracia mais do que a democracia as pessoas usam da democracia para justificar seus atos que foram democráticos e muitas vezes até mesmo para justificar quase um sistema totalitário onde o governo impõe o seu poder a força mas era necessário da força para impor a democracia onde os sistemas adotados inclusive o que vivemos no dia de hoje poderíamos citar diversos discursos diversas frases mas por pior que seja qualquer democracia seria melhor do que qualquer ditadura segundo Rui Barbosa a democracia é o governo do povo pelo povo e para o povo não para defender interesses pessoais ou alheios àqueles do coletivo e do bem público a capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível mas a indignação os erros do homem para a injustiça faz a democracia necessária nós precisamos lembrar que para nós e falo por mim eu não tenho plano B para ir embora do Brasil e nem da cidade de Foz do Iguaçu esse é o país que eu escolhi que só tem uma cidadania e poderia ter duas até se quisesse não tenho planos de mudar de Foz do Iguaçu e essa é a cidade e o país que eu escolhi para fazer dar certo espero contribuir para isso como todas as vossas excelências também o fizeram nós não temos plano B o nosso plano é Foz do Iguaçu e é o Brasil e para isso muitas vezes as pessoas perguntam mas essa crise política que está instaurada no país eu respondo a vossas excelências pela primeira vez podemos ver no Brasil pessoas de primeiro escalão sendo processadas denunciadas e responsabilizadas o que prova e comprova o exercício da democracia mas ao mesmo tempo que vemos a justiça se independizar dos órgãos públicos e do poder escuso ao coletivo também vemos ações dos próprios poderes políticos trabalhando um possível pacto pela mordaça proposto por Romero Juca senador do Brasil para passar uma borracha em tudo aquilo que já foi feito e o que é provado nos dias de hoje que esse acordão de passar uma borracha de fazer como foi na ditadura militar se cumpre pois pela primeira vez também na história do Brasil como vimos políticos de primeiro escalão serem responsabilizados estamos tendo um presidente que foi investigado acompanhado monitorado pela polícia federal com escutas telefônicas com filmagens com provas materiais e robustas de crime sendo governando um país como o nosso isso é uma vergonha para a nação brasileira e sabendo que a culpa não foi da justiça nesse fato porque a justiça cumpriu com o seu papel nossos deputados de forma legal venderam seus apoios através de emendas parlamentares e muitas vezes vem em nosso município tirar fotografias exibir dinheiros que foi comprado à custa do povo brasileiro e manter um governo corrupto no poder e trazer dinheiro para a população para possivelmente fazer o bem e garantir possíveis reeleições futuras os partidos políticos ainda não se deram conta do clamor da sociedade pela mudança pois a mudança deveria estar partindo e começando nos próprios partidos políticos onde esses lutam incansavelmente para manter as mesmas lideranças que envolvidas nos mesmos escândalos no poder que mudança é essa que esperamos de governos que nada fazem para mudar ou até mesmo de partidos que nem sequer dão espaço para que os novos tenham espaços de representatividade ou de termos novas características ou novas pessoas no meio político como aqui poderíamos ser um governador ou o tenente coronel Janke um senador Serino Fertin mas será que o partido PDT o partido que eu represento me dará legenda para eu ser candidato a um cargo como esse? Não a briga é para manter os mesmos nos poder aqueles que lá estão perpetuarem e continuarem como foi nas antigas ditaduras oligarquias inclusive em governos tiranos e porque a própria democracia muitas vezes também é tirana porque se usa da legalidade para dar transparência de legalidade ou de democracia quando sabemos que essa não é real é apenas um faz de conta nós tivemos ainda poderíamos citar diversas outras situações que nós temos o próprio governo do estado do Paraná a operação quadro negro que envolvia escolas recursos como o vereador acabou de se manifestar aqui que a educação é o caminho para qualquer país tivemos no nosso estado escolas recursos que foram pagos e escolas que estão apenas com alicerce e os valores já foram depositados e recebidos e a acusação é de desvio para possíveis candidaturas políticas como foi a Operação Publicanos que também citou mais de 50 milhões de reais desviados da receita estadual a justiça é lenta mas confiamos e acreditamos porque por pior que seja esse é o sistema que nós temos e melhor do que qualquer ditadura que pudéssemos citar ou pensar em ter no futuro mas também não podemos deixar de falar do projeto que nós temos do que nós queremos fazer enquanto vereadores aqui a Livio Municipal onde cada um de nós temos um projeto mas esse projeto nós temos que pensar primeiramente que é de não desvirtuar o propósito do povo para o povo e pelo povo esquecer que o marketing político não deve falar mais alto do que o propósito esquecer que a minha vontade e o interesse de alguns não pode ser mais forte do que o interesse coletivo inclusive nesse mesmo aspecto eu quero citar aqui o projeto de lei que aqui apresentamos onde considera a não reeleição aos membros da mesa diretora um projeto constitucional que foi retirado dessa câmara que já era assim nessa casa de leis pelo ex-vereador Carlos Juliano Budel com o interesse de permanecer no governo e fazer um achaque ao ex-prefeito Paulo Macdonald o que foi feito com ameaças instruções e depois posteriormente em favor em troca de cargos e outras coisas mais para justificar aquela presidência que barrava tudo que a prefeitura mandava para essa câmara de vereadores e nós temos esse projeto que como já era anteriormente e que sabemos que a continuidade dos governos torna os governos tiranos pois com o tempo eles deixam de defender os interesses públicos e passam a defender os seus próprios interesses inclusive de permanência nos próprios cargos para que se mantenham e se perpetuem esse projeto visa aquilo que nós propomos desde o primeiro dia que aqui entramos que era a mudança de fazer diferente onde reunido com os vereadores antes da posse discutimos da necessidade da alternância e que era esse o nosso propósito de não permanecermos e perpetuamos nos mesmos cargos agora de repente nós poderíamos aprovar ou não esse projeto porque se a democracia ouvirmos a vontade da maioria e não da minoria senão seria uma ditadura que estaríamos vivendo mas nós temos que parar de ser demagogos de muitas vezes pregar uma situação e fazer outra lá fora nos bastidores como muito vimos na legislatura passada não vou citar o nome de um vereador de um ex-vereador pois não está aqui presente mas que defendia muito a redução de cargos aqui na Câmara de Vereadores mas tinha 10 indicados na Prefeitura que demagogia é essa? Reduz aqui coloca lá também não podemos ser demagogos também a ponto de dizer que economizamos 3 milhões de reais na legislatura passada porque não foi economia todos os anos a economia foi daqueles cargos que foram cortados e do valor relacionado ao valor passado que foi gasto o valor sobressaliente são valores que anualmente eram devolvidos por todos os presidentes então o valor total não é a economia como foi pregado inclusive nessa própria casa de leis é fazer marketing em cima de algo de tentar ludibriar as pessoas dizer algo que não é real nós temos que estar aqui para ser justos e mostrar aquilo que é real e transparente como o nosso amigo Eliseu Liberato vereador ofereceu uma economia para essa casa de leis relevante pois não recebe seus vencimentos dessa casa de leis isso é economia para casa economia se precisa trabalhar naquilo que é gasto em excesso ou mal aplicado pelo governo público nós temos que parar com essa demagogia de pregar economia quando a população quer resultados a máquina pública não é para apresentar economia e sim resultados de trabalho e gastar o que for necessário para atender os anseios da população esse discurso é um discurso batido que já não cabe mais para a sociedade o nosso objetivo é trabalhar mostrar por que estamos e economizar no que é necessário e aplicar bem o recurso público não ficar pregando demagogismo ou até mesmo trazendo à tona falácias de marketing para trazer promoção pessoal e não de interesse público e esse projeto ainda voltando nele quero colocar a vossas excelências que foi um compromisso assumido por oito vereadores que aqui estavam naquele momento que estávamos apenas oito de não continuarmos os mesmos cargos e nós observamos nos bastidores forte movimento para derrubar esse projeto para que ele não fosse aprovado procurando líderes políticos ligações para vereadores nos bastidores articulações políticas que são lícitas e democráticas também mas qual o interesse de se permanecer ou perpetuar no poder de repente por um salário de presidente que é o dobro dos demais vereadores porque um presidente tem mais assessores que os demais vereadores qual o interesse de permanecer tanto assim na presidência dessa casa de leis o que se tem por trás disso nós temos que pensar que o povo quer mudança e a resposta que nós vereadores temos que dar para a sociedade não é para o vereador Márcio ou para o projeto que aqui será apresentado em votação que está na comissão de redação e justiça e sim uma resposta para o povo de Foz do Iguaçu somos ou não somos diferentes queremos fazer diferente ou queremos usar a velha política o passado político ele deve ser usado sim mas como referência não para usar os mesmos modos operantes ou as mesmas práticas se for usado para permanência no poder um cuidado vereadores e amigos não vamos deixar que a sede do poder ou até mesmo o próprio poder por poder nos façam pessoas diferentes do que somos quando entramos nessa casa de leis estamos aqui passageiramente para defender interesses públicos e do mandato do qual fomos eleitos esse é e será o meu propósito como vereador nada mais do que isso espero apenas fazer o meu melhor e sair daqui com o legado que é o legado do interesse público e ter cumprido com o meu papel de vereador e assim espero também de vossas excelências com o voto de vocês favorável a esse projeto pois isso é digno isso é lícito e isso que a sociedade espera de cada um de nós vereadores não um tapetão onde fazendo com que a democracia seja rasgada como foi feito no governo federal onde se compra deputados com cargos ou com emendas parlamentares que já se mostraram ter preço e não caráter isso nós precisamos colocar em xeque e essa câmara de vereadores também está em xeque depois do ocorrido anteriormente e quero aqui salientar também que da minha parte enquanto vereador incansavelmente vou lutar junto com vossas excelências para que por aqui possamos passar como diz as pessoas por nossas vidas não passam só nem partem só sempre leva um pouco de nós e deixa um pouco de si assim esperamos passar por aqui deixar a nossa contribuição mas levar aquilo que essa casa de lei sente melhor como servidores que são pessoas magníficas fantásticas Wadson Karen cada uma das pessoas que aqui são a Bia o Galhardo esse aprendizado porque nós estamos aqui para ensinar ninguém mas também não estamos aqui para aprender também mas sim para compartilhar conhecimento e aquilo que nós trouxemos da nossa vida privada da nossa vida profissional e também da vida pública para exercer e que essa câmara de leis possa com certeza dar e ter resultados positivos no final de nosso mandato meu muito obrigado presidente e uma boa manhã um fim de manhã de fim de manhã para todos e uma ótima sessão extraordinária e aqui já quero de antemão presidente pedir por questão de ordem que seja colocada em votação a minha ausência às 13 horas da plenária pois eu tenho uma audiência no GCRIM que vai ter uma extraordinária marcada para as 13 horas e eu tenho uma audiência já designada e preciso estar presente no fórum então gostaria de botar em votação também a minha ausência dessa reunião extraordinária não se faz presente mas gostaria que ela fosse justificada muito obrigado e um bom dia a todos muito obrigado vereador Márcio Rosa pela sua colocação que realmente cada um de nós deixe seu seu legado convido a fazer uso da palavra neste momento o vereador Eliseu Liberato antes da antes da da fala do senhor Eliseu Liberato vereador colocamos em em votação a questão de ordem do vereador Márcio Rosa para a sua se ausentar a partir das 13 horas desse plenário estando ausente assim na sessão extraordinária que estará na sequência vereadores favoráveis pela ausência do vereador Márcio Rosa permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado com a palavra agora o vereador Eliseu Liberato senhor presidente senhores vereadores e vereadora é uma satisfação estar aqui nessa primeira sessão de 2018 senhoras e senhores da tribuna plenário imprensa presente servidores da casa e agradecer a Deus por esse privilégio de estarmos aqui mais uma missão mais um ano se inicia muito trabalho a desenvolver buscando ainda o resgate da credibilidade dessa casa de leis e quero desejar as boas-vindas a todos os vereadores aos servidores da casa que estavam de férias a que eles estavam trabalhando aí também que Deus abençoe nesse período de 2018 que Deus possa nos usar como instrumento de bênção para ajudar a nossa cidade fora de Iguaçu sabemos que a tarefa foi árdua difícil mas Deus nos chamou para esse trabalho e certamente vai nos dar sabedoria a nós dar sabedoria a cada um de nós para nós desenvolvermos bem o nosso trabalho louvo a Deus pelo trabalho já desenvolvido nessa primeira sessão pelas indicações requerimentos são um número bastante grande isso prova que os vereadores mesmo em recesso estavam trabalhando suas assessorias estavam trabalhando e continua nessa linha de trabalho ainda e que Deus esteja nos abençoando nesse 2018 com saúde com sabedoria realmente a todos nós vereadores servidores da casa assessorias a também o poder executivo todos os secretários diretores servidores público municipal para que cada um possa cumprir a sua missão nesse ano 2018 e que Deus esteja abençoando a nossa cidade Foz do Iguaçu que esse ano possa trazer mais esperança o coração dos iguaçuenses então essa é a minha fala nessa manhã de agradecimento a Deus pela vida de cada um de vocês e dos nossos servidores e também desse que Deus continue nos abençoando nesse ano 2018 muito obrigado Deus abençoe a todos obrigado vereador Eliseu Liberato pelas suas palavras nós também agradecemos por cada vereadora aqui presente aos vereadores que fazem parte dessa 17ª legislatura bem também louvamos a Deus aí pelo Jefferson que passa por tratamento de saúde e está ausente hoje nessa sessão ordinária não havendo mais vereadores inscritos na palavra livre encerro a presente sessão marcando a próxima para o dia 8 de fevereiro do corrente quinta-feira no horário regimental dentro de instantes daremos início a sessão extraordinária dando início à primeira sessão da primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa solicito ao primeiro secretário que proceda à conferência de quórum para a abertura da sessão informo ao senhor presidente que é número legal para dar início à sessão havendo número legal solicito ao primeiro secretário que faça leitura das matérias constantes do expediente leitura extra pauta edital de convocação número 01 2018 o presidente da câmara do Espórum de Foz de Iguaçu Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais ele conformado com o que dispõe o artigo 107 do regimento interno combinado com o artigo 30 da lei orgânica do município de Foz de Iguaçu e tendo em vista o pedido contido nos ofícios número 034 do barra 18 GP de 22 de janeiro de 2018 protocolado nesta casa sobre o número 076 de 2018 e 24 de janeiro de 2018 e o número 051 barra 18 GP de 23 de janeiro de 2018 protocolado nesta casa sobre o número 0079 de 2018 e 24 de janeiro de 2018 do excelentíssimo senhor prefeito municipal convoca os senhores vereadores com assento nesta casa de leis para em reunião extraordinária em tantas sessões quantas forem necessárias a partir do dia 6 de fevereiro de 2018 após a sessão extraordinária previamente agendada apreciar as seguintes matérias mensagem número 01 barra 2018 por janeiro de lei número 01 2018 autoriza o chefe do poder executivo municipal proceder a abertura de um crédito adicional especial no valor de 1 milhão 426 mil 604 reais ao orçamento geral do município mensagem número 02 2018 por janeiro número 02 2018 autoriza o chefe do poder executivo municipal proceder a abertura de um crédito adicional especial no valor de 2 milhões 580 mil reais ao orçamento geral do município mensagem número 03 2018 por janeiro número 03 2018 autoriza o chefe do poder executivo a proceder mediante procedimento licitatório a concessão para exploração dos quiosques da avenida paraná mensagem número 04 2018 por janeiro número 04 2018 altera a lei número 2892 de 29 de março de 2004 que dispõe sobre a reorganização das carreiras funcionais e do quadro próprio de pessoal da fundação cultural de Foz do Iguaçu e para que o termo da presente convocação chegue ao conhecimento de todos faço publicar este edital no jornal Gazeta Diário de Foz do Iguaçu com cópia cada vereador em comunicação pessoal gabinete do presidente da câmara municipal de Foz do Iguaçu 30 de janeiro 2018 assina o senhor presidente Rogério Jorge do Santos Ferreira de Quadros também leitura extra pauta ofício número 067 barra 18 GP datado de 30 de janeiro de 2018 da prefeitura municipal de Foz do Iguaçu endereçado ao senhor Rogério Jorge do Santos Ferreira de Quadros presidente da câmara municipal de Foz do Iguaçu senhor presidente de conformidade com o disposto na lei orgânica do município especialmente as prerrogativas conferidas pelo inciso segundo do artigo 30 pelo capo do artigo 48 e ainda pelo inciso 17 do artigo 62 dirigimos-nos a vossa excelência para solicitar que essa câmara municipal se reúna em período de sessão extraordinária para apreciar matérias relevantes e urgentes as quais necessitam aprovação dessa casa de leis o projeto de lei capiado pela sua respectiva mensagem o qual encarecemos a urgência é o seguinte mensagem número 005 barra 2018 justificativa urgência na aprovação do referido projeto de lei se justifica para fins de agilizar a reestruturação do sistema de controle interno do município obedecendo as diretrizes estabelecidas pelo tribunal de contas do estado do paraná atenciosamente assina o senhor prefeito municipal francisco lacerda brasileiro ficam os senhores vereadores convocados para reunião extraordinária em tantas sessões quando forem necessárias a partir do dia 15 de fevereiro após sessão ordinária encaminhe o projeto às comissões reunidas mensagem número 005 2018 datado de 30 de janeiro 2018 projeto de lei que dispõe sobre a nova redação a lei número 3515 19 de dezembro 2008 que cria a controladoria geral do município de Foz do Iguaçu e dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos termos do artigo 31 da Constituição Federal artigo 59 da lei complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 e lei orgânica do município leitura do expediente copia aos vereadores as comissões reunidas projeto de lei número 01 2018 autoriza o chefe do poder executivo municipal proceder a abertura de um crédito adicional especial no valor de 1 milhão 426 mil 604 reais o orçamento geral do município autor prefeito municipal mensagem número 001 2018 data 30 de janeiro 2018 encaminhe seu projeto às comissões reunidas projeto de lei número 02 2018 autoriza o chefe do poder executivo municipal proceder a abertura de um crédito adicional especial no valor de 2 milhões 580 mil reais orçamento geral do município autor prefeito municipal mensagem número 002 2018 data 30 de janeiro 2018 encaminhe seu projeto às comissões reunidas projeto de lei número 03 2018 autoriza o chefe do poder executivo a proceder mediante procedimento licitatório a concessão para exploração dos quiosques da avenida paraná autor prefeito municipal mensagem número 003 2018 data 30 de janeiro 2018 encaminhe seu projeto às comissões reunidas projeto de lei número 04 2018 altera a lei número 2892 de 29 de março de 2004 que dispõe sobre a reorganização das carreiras funcionais e do quadro próprio de pessoal da fundação cultural de Foz do Iguaçu autor prefeito municipal mensagem número 004 2018 data 30 de janeiro 2018 encaminhe seu projeto às comissões reunidas informa senhor presidente que nada mais consta no expediente da presente sessão nada mais consta na ordem do dia encerro a presente sessão solicito então ao primeiro secretário que faça conferência de fora para darmos início a ordem do dia informa senhor presidente que acordo legal para darmos início a ordem do dia havendo o número legal solicito ao primeiro secretário que faça leitura das matérias constantes da ordem do dia informa senhor presidente que nada consta na ordem do dia da presente sessão nada mais consta no na ordem do dia encerro a presente sessão marcando a próxima para o dia 15 de fevereiro 2018 após a sessão extraordinária desejo a todos um bom trabalho neste ano 2018 e que nós possamos contribuir para o desenvolvimento do município dando início a 19ª sessão da 9ª reunião extraordinária solicito ao primeiro secretário que proceda a conferência de quórum para a abertura da sessão informa senhor presidente que é número legal para darmos início a sessão coloco em discussão a ata da 25ª sessão da 8ª reunião extraordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em discussão a ata da 26ª sessão da 8ª reunião extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em discussão a ata da 12ª sessão da 9ª reunião extraordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em discussão a ata da 13ª sessão da 9ª reunião extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em discussão a ata da 14ª sessão da 9ª reunião extraordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem passo os trabalhos ao vereador Rogério Quadros presidente dessa casa em discussão a ata da 15ª sessão da 9ª reunião extraordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovada em discussão a ata da 16ª sessão da dona reunião extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovada em discussão a ata da 17ª sessão da 9ª reunião extraordinária realizada no dia 22 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovada em discussão a ata da 18ª sessão da 9ª reunião extraordinária realizada no dia 23 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovada em discussão a ata da primeira sessão da 10ª reunião extraordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovada em discussão a ata da segunda sessão da 10ª reunião extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovada em votação em discussão vereadores favoráveis vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovada coloco por fim em discussão a ata da segunda sessão da 11ª reunião extraordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2017 em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovada havendo número legal solicito ao primeiro secretário que faça leitura das matérias constantes do expediente informa ao senhor presidente que nada consta no expediente da presente sessão solicito então ao primeiro secretário que faça conferência de quórum para darmos início à ordem do dia informa ao senhor presidente que há quórum legal para darmos início à ordem do dia havendo número legal solicito ao primeiro secretário que faça leitura das matérias constantes da ordem do dia informa ao senhor presidente que nada consta na ordem do dia da presente sessão quero antes de encerrar essa sessão aqui a de extraordinária agradecer a todos os vereadores pelo trabalho ano passado foi muito desde o início do ano nós iniciamos o ano num momento muito difícil da história do município muitas dificuldades obstáculos espinhos mas o trabalho conjunto coletivo de cada um aqui veio a somar isso é importante porque acima dos interesses pessoais e o ego de cada pessoa nós temos a responsabilidade do interesse coletivo isso é muito importante e peço e agradeço a cada um dos vereadores vereadoras e as pessoas que depositaram o voto de confiança espera de um trabalho positivo um trabalho que venha ao alcance da população isso é importante então deixo o meu agradecimento a cada um dos senhores e senhoras e que esse ano nós possamos continuar esse trabalho um trabalho assertivo como nosso colega Celino sempre fala um trabalho coletivo como o prefeito salientou aqui e a câmara de vereadores e todas as associações os órgãos fazem parte desse trabalho coletivo senhores e senhores muito obrigado nada mais constando na hora do dia encerro a presente sessão marcando a próxima para o dia 15 de fevereiro de 2018 após sessão ordinária